Vivo Vira o bot também, nossa E aí, galerinha, suave Suave Tá E aí, guys É, não tem ninguém indo aqui, né É, pera Eu sou meio lerdo É, livezinho da tarde Corona Gosto Gostoso É, copiar Link, Whatsapp Status Vamo lá no stream aí Vamo lá no teu, do teu bagulho Que é? Vamo lá no stream on do teu, do teu servidor Vamo lá no stream Só me puxa no stream on que eu não consigo Tá Tá Vou ficar no geral ali Manda notes pra mim Notes pra mim Salve É, né, mano? Fica em isolamento aí Foda Que não tem muito pra fazer Apareceu alguém Apareceu alguém já É, tem uma pessoa É, tem uma pessoa Uma pessoa Acho Cê mandou no, cê colocou no teu status Cê colocou no teu status Botei É, coloca aqui É, é A live minha É, eu botei ali Que eu falei Live do Dre Tá, vou abaixar o volume do Que eu vou colocar o flash Porque, puta que pariu Barulho chatão Tava entrando esse Tava entrando Esse aqui Esse aqui é da hora Pra mim Pra mim não apareceu ninguém no live ainda Pra mim tem Agora uma Agora uma Compartilha a tela aí Over É, go live A tela Aê Corona Tem duas pessoas pra mim Agora tem uma Agora tem uma Aê Eu acho que Deve ter, né Socorro Tá, porra Olha olha Tá, porra Olha olha Tau Tau Cara, é Boga, ele foi Mola Ele foi O boto 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 Sou foda 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 Ai Tava querendo Entendi Eu acho que não é pra ele Ah, morri E aí, seu tamanho de boa Acho que tem que pegar nessa bola É, coloca nos teus estados também Que eu tô sem celular Eu tenho que quebrar? Quebrar? Provável Caralho, cheio de, caralho, cheio de, cheio de, cheio de, quebração Por isso que o nome é Demoração Ué, ué 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 Andrei, enche o caminhão de carvão de novo Não, não Faaaaaaaa Ai, que ler É Né Né B Porra, não quebra Porra, não quebra Tomar meu cu Eee Andrei O que? Tu curte uma guia anônima né Ai Só porque é o computador do meu pai Aham Daí tem que Atrapalhar os bagulhos Tá 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 Aham Que comentou gostoso ai Na live Local Selecidade Qual que é esse aqui né Puta que pariu É Acho que é Por que eu não experimento essas coisas Relaxa Só vai encher um caminhão de carvão Carvão Tá Carigando Carigou Porra Três dias Três dias caindo Três dias caindo Tá, esse aqui é mais legal Tá, esse aqui é mais legal Vou pegar meu Pegar meu Aham 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 Olé Aham 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 Bota meu pau aqui Aham Aham Burra Aham Déi Entra com o pau mais fundo Mas meu pau não ta entrando Não Service Aham 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 Uirem Era só fazer a .. Você tava cavalgando em cima do pau Já sta desligado não precisa Carme Não É que acho que vai lá Eu vou ter que tirar esses cabos Por quê? Isso aí? Não precisa Olha só, claro que precisa Uai Oh, yeah, man Uai 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 Oh, oh, oh Espera, deixa eu tentar por embaixo da minha perna Oh, yeah Hã? 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 Ai, meu caramba Hã? Oi, porra Ai, pudei, mano Hã? 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 Wem cá Olha, olha o que você fez Olha, olha aqui Olha o que você fez Gertrude, filha da puta Ai, peraí, meu olho está doendo Ai, peraí Eu também estou passando pra caramba E Corona, virada Eu também acho que é Corona Chat, chat está bugado Why? Não sei, já bando, já bando Beleza Fala seus bundles arrombado Eu acho que eu vou esperar Esperar Eu ia na tua casa, né Eu ia na tua casa, né Daí eu ia olhar pro meu celular junto Entendi Eu acho que você não vai na minha casa tão cedo, não Por que? Porque o Biago é Corona Viral Não, mas foda-se Não, foda-se É, mãe Alguém ainda está fazendo Corona? Corona? Ainda não Então está suave Eu não estou Coro... Porra Eu não estou Corona Então está suave Errou É no outro É no outro Se eu dar o tônico Ok Ai, meu pau Está entrelaçado Tu botou o pau no buraco Vai, vai Puta merda Cai aqui Mano, você joga Você joga É engraçado Porque Parece uma gelatina Né, véi Ei, você tem aquele jogo Que simula Que simula Gravidade Na vida real Qual que é esse jogo Eu não lembro o nome dele Mas o Toddyn Tem Porra, sei lá quem é Toddyn Como que tu não sabe quem é Toddyn Eu não sei quem é Toddyn Vê aí o nome do jogo Vê aí o seu Tem jogo Gordo o nome do jogo E aí E aí Boca de peluça Mano, o Toddyn é foda, cara Há um mês atrás Ele fez uma promessa Que é tentar postar Três vídeos por semana E em um mês Em um mês Seu três vídeos Mas ele é foda Ele é muito foda Eu não sei o que fazer Aqui, ó Achei Tá, vou terminar a live Foda-se Live de dois minutos Há um mês Há um mês